E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Boifubal, vou ficar mais relaxadão que eu tô com duas costas Eita, a idade é uma merda Então, eu tava vendo um comentário no Facebook, lá na comunidade Pensando Dungeons & Dragons E um cara tava falando o seguinte, sobre rolar dados atrás do escudo, tal, se era certo ou errado O que o Mesh não deveria fazer isso e tal E eu queria discorrer um pouco sobre esse assunto e dar minha opinião pra vocês, tá? Quer café? Então vamos lá Pra que diabos serve a porra do escudo? Afinal, o escudo do mestre, ele serve para o mestre restringir acesso a algumas informações Por exemplo, não deixar que os jogadores vejam o monstro que ele tá folheando ali Não veja que eles vejam a anotação de vida Enrolar um dadinho escondido ali atrás do escudo ali, tá bom? Algumas vezes eu tenho a sensação, pelos comentários também que eu li nessa mesma thread Que o mestre rouba os jogadores, seja pra ajudar ou pra fuder o jogador Bom, se você é um mestre e você tem problemas de credibilidade com o seu jogador Aí isso é um problema seu, tá ok? Um mestre não pode fazer isso, tá ok? Se você tá roubando nos dados pra ajudar ou pra prejudicar os jogadores, isso é um grande problema Se você achou que foi injusto e um jogador morreu ou aconteceu alguma coisa ruim com ele Por causa dos dados, você tem que ter em mente algumas coisas Primeiro, é um jogo de dados, tá? Eles dão aleatoriedade pro jogo e você depende de sorte ou azar Se você acha que foi completamente injusto e realmente não merecia e tal Jogue o dado, fala, fulano, você morreu, mesa, eu acho que foi injusto Quero abrir uma votação, vou deixar ele desacordado, tá ok? Lembre-se que isso pode ser usado contra você futuramente, tá? Mas sempre faça as claras, tá ok? Se for pra ajudar um jogador, faça as claras Se dado deu ali o número pra se ferrar Faça as claras Porque o seu grupo percebe com o passar do tempo E o mestre sem credibilidade Ele vai ter vários problemas várias vezes Toda hora vão pedir pra ver monstro Vão achar que o mestre tá roubando E você vai passar parte do tempo que você deveria tá mestrando Se justificando E o mestre não tem que se justificar Ele tem que ser corretíssimo nas coisas que ele faz, tá ok? Acho que qualquer pessoa que tem um jogador também tem que ser Vamos lá, né? Tá Eu uso o escudo do mestre? Não, eu não uso o escudo do mestre Por quê? Eu tenho um troço enfiado na minha bunda Que eu não consigo jogar sentado Eu adquiri o hábito de jogar rodeando a mesa, tá? Eu uso um pedacinho de papel assim, ó Assim Na mão, um lápis e os meus dados na mão Eu fico rodeando o tempo inteiro a mesa E eu fico rodando dados aleatórios às vezes, tal E eu faço o seguinte esquema Eu uso, por exemplo Eu sei que daqui a pouco eu vou ter que fazer um teste de esporte Pra aquele jogador Mas eu não quero que ele saiba Eu já sei quanto que ele tem de esporte Eu sou muito bom de gravar informação, tal Eu já rolo o teste dele antes Pra ele não ter nem motivo pra rolar Porque o escudo do mestre, ele serve pra isso também Se você usa, tá? Algumas coisas, gente É assim, pensa assim Você faz um teste pra ver se o cara tá mentindo Aí você joga o dado e você tirou um crítico Você sabe que o cara tá mentindo Ok, óbvio, passou, beleza Mas se você falha Você vai saber que o cara tá mentindo ou não? Entendeu o que eu quero dizer? Então você rolando esse teste escondido Por exemplo, um teste de ver, tal Saber se o cara tá mentindo É legal sim você rolar escondido atrás do escudo Ou você usar qualquer subterfúgio Assim como eu uso Rolar antes Porque eu sei que aquele teste vai ser feito no futuro, tal É legal sim Porque Vamos falar de extra-jogo, tá ok? Você é um jogador experiente, tal Mas porra, velho Você não é burro Você viu que o... Você sacou a parada E por mais que você vá interpretar Da forma que os dados te mostraram Fica sem graça É legal você deixar... Tu tá perdido de certa forma Se você for enganado Você tem que ser realmente enganado Que aí fica legal, tá ok? Então é o seguinte O que eu sou a favor dos escudos do mestre? Sou a favor? Sou Sou a favor dos escudos do mestre Sim Tá? Eu só não acho que ele deva ser usado Pro mestre ficar roubando atrás dele Tá bom? Seja botando atributo e monstro Seja facilitando a vida de jogador com dado Tá bom? Os dados definem uma história também Os dados é o que dá aleatoriedade ao jogo Tá bom? Se você não colocar dado Vai ficar meio que uma historinha Que não é muito um jogo Tá? Não sei se você tá me sacando Então deixa o dadinho ali Joga o dadinho às claras sempre que puder Quais são os testes que eu faço Atrás do escudo? Teste de ouvir Teste de escutar Teste de detectar intenções Todos aqueles testes em que você Se você souber que você falhou Você não vai saber como agir Sabe? Você não sabe que você falhou ou não Então os meus jogadores Eles fazem pouquíssimos testes Os testes que eles fazem Eu quero escalar uma corda Porra Se você falhar no teste Você cai cacete Então você não precisa esconder isso Mas esses testes mais sociais Assim Ou testes físicos De sensoriais Eu gosto sempre de fazer escondidinho Se você gostou desse vídeo Por favor Dá aquela força Compartilha aí Nas redes sociais A qual você participa Nos canais Do Facebook Youtube Tweets Tá? Gente Muito obrigado por você estar aqui Eu fico muito feliz A gente tá quase um ano aí Junto aí E é bem divertido Eu senti bem divertido Pra mim fazer esse canal Aqui com vocês Tá? E se você quer alguma pergunta Que eu responda pra você Deixa aqui na descrição Aqui embaixo Se inscreve Pra eu poder responder Num vídeo aí Valeu!